Seu amor me envolve Quando estou aos seus pés Não há como explicar a grandeza de estar Ao seu lado, meu amado Senhor Seu amor me envolve Quando estou aos seus pés Não há como explicar a grandeza de estar Ao seu lado, meu amado Senhor Minhas mãos eu errei Em sinal de rendição Em sua presença eu me derrambarei Pois tu és meu único Senhor Seu amor me envolve Seu amor me envolve Quando estou aos seus pés Não há como explicar a grandeza de estar Ao seu lado, meu amado Senhor Minhas mãos eu errei Em sinal de rendição Em sua presença eu me derramarei Pois tu és meu único Senhor Eu só sei que eu quero ver a sua glória Seu poder transformar a minha história Ninguém vai impedir o agir de Deus em mim Eu só sei que eu quero ver a sua glória Seu poder transformar a minha história Ninguém vai impedir o agir de Deus em mim Eu só sei que eu quero ver a sua glória Seu poder transformar a minha história Ninguém vai impedir o agir de Deus em mim Eu só sei que eu quero ver a sua glória Seu poder transformar a minha história Ninguém vai impedir o agir de Deus em mim Minhas mãos eu erguerei Em sinal de rendição Em sua presença eu me derramarei Pois tu és meu único Senhor